Reflexões O teu sorriso fraterno é uma estrela a brilhar na constelação de teus lábios. A tua palavra de bondade é uma gota de anestésico sublime na chaga de teu irmão. O teu silêncio sincero é filho da sabedoria. O teu verbo insensato é incêndio que devasta. Na caridade encontramos o coração de Deus pulsando na vida. Se a morte do corpo significa libertação, mais além, o verdadeiro liberto é aquele que se escravizou ao dever. A melodia mais sublime é aquela que é tangida pelo perdão das ofensas. Não há noite mais triste do que uma alma sem fé e sem esperança em Deus. A vida é uma fatalidade. A morte é uma ilusão. Isto porque ninguém pode deixar de viver. Se não houvesse a reencarnação, não haveria dentro de mim espaço para aceitar a existência de Deus. texto de Jerônimo Mendoza O gigante deitado do livro Escalada de Luz Muita Paz Muita Paz Muita Paz Obrigado.